Quantas pedras e espinhos Se tu pensas em parar, não desista meu irmão Pois só Cristo é a sua solução Ele manda eu lhe dizer, que Ele vai te abençoar Fique certo da vitória, que Ele vai te entregar Levante tuas mãos pra cima, exalte Ele hoje aqui Porque Ele vai fazer você sorrir Porque Ele vai fazer você sorrir Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as pedras, tirando os espinhos Ele é Jesus, nosso Senhor Senhor dos senhores Ele prometeu, Ele irá cumprir As Suas promessas ninguém pode impedir Ele é Jesus, o Filho de Deus Nosso Senhor Leão da tribo de Judá Ele manda eu lhe dizer, que Ele vai te abençoar Fique certo da vitória, que Ele vai te entregar Levante tuas mãos pra cima, exalte Ele hoje aqui Porque Ele vai te abençoar Porque Ele vai fazer você sorrir Porque Ele vai fazer você sorrir Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as pedras, tirando os espinhos Ele é Jesus, nosso Senhor, Senhor dos senhores Se Ele prometeu, Ele irá cumprir As Suas promessas ninguém pode pedir Ele é Jesus, o Filho de Deus Nosso Senhor, Leão da tribo de Judá Ele é Jesus, o Filho de Deus Nosso Senhor, Leão da tribo de Judá Ele é Jesus, o Filho de Deus Ele é Jesus, o Filho de Deus Ele é Jesus, o Filho de Deus Tenho contemplado Suas lágrimas Filho, tenho visto Sua dor Não tem mais oásis no deserto Até Suas lágrimas secou É no deserto sim E a prova traz experiências para prosseguir E deserto sei que tem começo, mas também tem fim Toda prova faz você chegar mais perto de mim Vai amanhecer Vai amanhecer, vai fazer chover, nesse teu deserto sim Vai acontecer, todos irão ver, o poder do meu Achi Eu sou Deus e surpreendo Eu sou Deus e surpreendo E hoje está acontecendo Mais um milagre aqui Vai amanhecer, vai amanhecer Vai amanhecer, vai fazer chover, nesse teu deserto sim Vai amanhecer, vai amanhecer Vai amanhecer, vai amanhecer Vai amanhecer, todos irão ver, o poder do meu Achi Sou Deus e surpreendo E hoje está acontecendo Mais um milagre aqui É no deserto sim Que a prova traz experiências Para prosseguir E deserto sei que tem começo Mas também tem fim Toda prova faz você chegar Mais perto de mim Vai amanhecer Vamos deixar ver Nesse teu deserto sim Vai acontecer Todos irão ver O poder do meu achim Eu sou Deus e surpreendo E hoje está acontecendo Mais um milagre aqui Vai amanhecer Vou fazer chover Nesse teu deserto sim Vai acontecer Todos irão ver Todos irão ver O poder do meu achim Sou Deus que surpreendo E hoje está acontecendo Mais um milagre aqui Sou Deus que surpreendo Sou Deus e surpreendo E hoje está acontecendo Mais um milagre aqui Como te assustes Vamos deixar de aqui No lugarita Vou deixar de aqui Ela bem sabia Um sonho carregava Com dificuldade no sol do deserto Ela caminhava Sentia muitas dores Nas trias madrugadas Quanto mais sofria, seu amor crescia E tudo suportava Ela sabia que era Deus E guardava o filho seu Mas devido a sua idade Isso já era milagre Que só Deus podia conceder E no meio da noite Quebrou-se o silêncio O choro se ouviu A promessa se cumpriu No tempo do Senhor Quando Deus promete e cumpre Quando Deus promete e cumpre Faz de uma estéreo mãe de filho E de um filho uma nação Esse é o Deus de Abraham Esse é o Deus dos campeões O seu tempo vem Pode ter certeza Isso não demora Pode a tempestade surgir lá fora Mas você está nas mãos de Deus Se Deus te escolheu Pode o inimigo se levantar Porque a vitória garantida já está Se Ele prometeu Ele cumprirá E no meio da noite Quebrou-se o silêncio O choro se ouviu A promessa se cumpriu No tempo do Senhor Quando Deus promete e cumpre Quando Deus promete e cumpre Faz de uma estéreo mãe de filho E de um filho uma nação Esse é o Deus de Abraham Esse é o Deus dos campeões O seu tempo vem Pode ter certeza Isso não demora Pode a tempestade surgir lá fora Mas você está nas mãos de Deus Se Deus te escolheu Pode o inimigo se levantar Porque a vitória garantida já está Se Ele prometeu Ele cumprirá Se Ele prometeu Ele cumprirá Se Ele prometeu Ele cumprirá O que está fechado assim trancado O seu coração Não quer saber de nada Isolado nesta solidão Até pediu a morte Resolver Alguém te ama muito E se preocupar Com você Vem, levante a cabeça e começa a andar Breve passar a prova E você vai cantar Na fraqueza Acabar 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 No deserto de Becema Aga Agachora Agachora Abraçada com o menino Vai embora A fraqueza tomou conta do seu ser Quem gemidos está prestes a morrer Se ajoelha e tira o filho dos seus braços Como alguém que vai deixando seus pedaços Não tem água, não tem pão A saudade de Abraão Ver seus sonhos se espalhando pelo chão Mas o Deus que é fiel Ouve o choro de Ismael E a resposta enviada lá do céu Se tua mãe te abandonar E se o mundo te esquecer Há um Deus que está cuidando de você Levante, prossiga, enfrente, não pare Meu Deus é mais forte que a morte, não pare Não desista que esse vento vai passar A mão de Jesus é porque ela é escudo Te faz vencedor, pois já vem seu mundo Ele te manda prosseguir e não parar Não tem água, não tem pão A saudade de Abraão Ver seus sonhos se espalhando pelo chão Mas o Deus que é fiel Ouve o choro de Ismael E a resposta enviada lá do céu Se tua mãe te abandonar Se o mundo te esquecer Há um Deus que está cuidando de você Levante, prossiga, enfrente, não pare Meu Deus é mais forte que a morte, não pare Não desista que esse vento vai passar A mão de Jesus é porque ela é escudo Te faz vencedor, pois já vem seu mundo Ele te manda prosseguir e não parar Levante, prossiga, enfrente, não pare Meu Deus é mais forte que a morte, não pare Não desista que esse vento vai passar A mão de Jesus é porque ela é escudo Te faz vencedor, pois já vem seu mundo Ele te manda prosseguir e não parar Ele te manda prosseguir e não parar Vida fechada No fundo do poço Os olhos são lágrimas Que molham seu rosto Cansou de perder Então desistiu Hoje seu viver Está por um fio Viver como escravo Que não vê saída Te trago um recado No dono da vida Basta só ajoelhar E a ele se entregar Ele muda sua história E esta vida E esta vida tão vazia Vai se encher de alegria Liberdade não demora Foi ele quem falou a Jairo Não tenha medo Confia que a sua filha Eu te dou de novo Ainda que a morte venha Pra trazer tristeza Ele vem e ressuscita No meio do povo Seu nome é Jesus Autor da vida Criador De tudo e de todos É Senhor Se queres para o céu A porta ele abre Pois só Jesus é o dono Da eternidade Basta só ajoelhar E a ele se entregar Ele muda sua história E esta vida E esta vida tão vazia Vai se encher de alegria Liberdade não demora Foi ele quem falou a Jairo Não tenha medo Confia que a sua filha Eu te dou de novo Ainda que a morte venha Ainda que a morte venha Pra trazer tristeza Ele vem e ressuscita No meio do povo Seu nome é Jesus Autor da vida Criador De tudo e de todos É Senhor Se queres para o céu A porta ele abre Pois só Jesus é o dono Da eternidade Pois só Jesus é o dono Da eternidade Cada dia que amanhece É uma chance Pra quem tanto já perdeu Reconquistar E no pôr do sol A gente analisa De que a vida vale a pena Continuar E por mais longa que seja Sua noite Não importa Ela vai ter que acabar Quando de repente Vem a luz da aurora Com o sol Tua vitória Chega E o que parecia ser O seu fracasso Agora está debaixo Dos teus pés Quando o homem Deixa todo o embaraço E clama por socorro A Deus que é fiel E quem lutou Torceu Pra ver você caído Tá de cara no chão Quem foi teu inimigo Vai ter que contemplar Você ser coroado Quem anda com Jesus Tem sempre uma saída Pois ele é o caminho A verdade e a vida Jamais um cerco seu Ficou envergonhado Você é protegido Pelas mãos divinas É mais um escolhido Irmão, não desanima Você vai vencer A dor dos espinhos Irmão, não desanima Conserve o caminho Não andará sozinho Ele vai com você Sobre o dia A dor dos espinhos Irmão, não desanima Conserve o caminho Não andará sozinho Ele vai com você Ei, 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 ei Ei, ei Não andará sozinho Ele vai com você Eu não andará sozinho 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 Você vive sofrendo Num mundo de ilusão sem fim Sem ter paz no coração E a tristeza não tem fim Mas deixe Jesus Cristo Mudar o teu sofrer Pois Ele é a saída Solução pra tua vida E a paz pro teu viver Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De Deus Jesus Que vivo está Eu também sofria Sem paz no coração Mas Jesus eu aceitei E a Ele entreguei E a Ele entreguei Meu coração Agora sou feliz Servindo ao meu Senhor Vamos todos adorar Seu nome exaltar Seu nome exaltar Cantando este louvor Por que Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Descara as mãos Não há Não há Mas se você quiser Faz o quebrado Que a minha vida Que a minha vida Sem nenhum valor O Senhor te chama Ele te ama Quero usar você Vivo num dilema Que não vale a pena Seu vaso trincou Vem ser restaurado Vem ser usado Nas mãos do Senhor Vem ser restaurado Vem ser usado Nas mãos do Senhor Oh, Ele está aqui Pra restaurar Vaso quebrado Para mudar Tira a tristeza Enche de alegria O seu coração O que era velho O novo ficou Foi restaurado Pelo Salvador Diamante quebrado Agora lapidado Nas mãos do Senhor Vive encostado Vive encostado Vem ser restaurado Pelo Salvador Se quer ter vitória Tem que ser agora Entregue-se ao Senhor De volta em seus braços O Senhor te consola E te enche de amor Vem ser lapidado Vem ser restaurado Pelo Salvador Vem ser restaurado Vem ser restaurado Agora lapidado Agora lapidado Nas mãos do Senhor O que era velho O novo ficou Foi restaurado Pelo Salvador Diamante quebrado Agora lapidado Nas mãos do Senhor Amém Amém Amén Ele está te vendo Chega de chorar Ele já ouviu O seu clamor Ele vai te abençoar Não adianta Você desistir Sua cruz está pesada Mas prossiga na caminhada Para receber seu galardão Deus não vai te abandonar Basta você e continua Deixa Ele te usar Viva na verdade Viva na verdade O poder remove montanhas Destrói os muros Como em Jericó Receba este Deus agora Pois tua vitória Ele vai te entregar Ele vai te entregar Ele te usar Viva na verdade Sempre em santidade Sempre em santidade Nesse seu caminhar Deus vai te dar Deus vai te dar Ele vai te dar Ele vai te dar Ele vai te dar Ele vai te dar Receba Receba este Deus agora Receba este Deus agora Pois tua vitória Ele vai te entregar Ele vai te dar Ele vai te dar